Meu nome é Bruno Scarpini, minha startup é a Cube Energia e eu sou de startup São Paulo. A gente tem uma plataforma de gestão de energia elétrica, então o que a gente quer é democratizar o acesso a como você gasta a sua energia elétrica, quando ela chega na sua indústria e quando ela é desagregada dentro da sua indústria. Então, nessa plataforma você consegue visualizar como, aonde e quando você está gastando energia elétrica. O programa é sensacional, é fantástico, todos os palestrantes têm muita experiência, a gente consegue perceber isso e todas as palestras e todas as oficinas que a gente participou foram muito enriquecedoras para a gente e de fato a gente vai sair daqui com outra visão do nosso negócio, pivotando mais ainda o nosso negócio e isso está sendo sensacional para a gente e tenho certeza que nessas próximas semanas a gente vai evoluir bastante nos nossos planos de negócios. Particularmente para a Cube, o Bootcamp foi muito bom porque a gente não tinha muita noção sobre vendas complexas e as nossas vendas se enquadram nisso porque a gente está fazendo vendas para grandes empresas, então a gente vai sair daqui com muitas perguntas ainda, mas também com um conhecimento muito maior que a gente entrou com certeza nesse quesito. Eu recomendo muito que as outras startups participem das próximas edições porque a gente chegou aqui e a gente conheceu outras startups do estado inteiro, do estado de São Paulo inteiro e isso foi muito bom porque a gente está fazendo um ótimo networking conhecendo gente diferente que complementa o nosso trabalho, que faz trabalho em paralelo ao nosso, então a gente pode trocar figurinhas e isso é ótimo para todo mundo. Obrigado. O que é isso?